Principal reforço do elenco colorado até aqui para a temporada de 2023, Mário Fernandes tem tido muito destaque nos treinamentos e vem sendo apontado nos bastidores como um cara que vai ajudar muito ao longo da próxima temporada. E Mano Menezes já definiu em qual posição pretende utilizar o jogador, que vai ser prioritariamente um defensor. Mário Fernandes dá a Mano algumas variações táticas que o treinador não tinha ao longo de 2022. E isso está sendo trabalhado ao longo da pré-temporada. E eu explico essas variações. E o que Mano pensa sobre Mário agora que não há dúvida. Para tudo, antes do vídeo de Internacional, eu aviso que esse conteúdo é um oferecimento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo. Você clica no link que está fixado aqui nos comentários e tem todas as atualizações do mercado de transferências, notificações, informações em tempo real, as melhores especulações e sondagens que existem no mercado. E tu pode aprofundar. Tem aquele jogador que está sendo cotado para o teu time? Tu pode ir atrás de estatísticas relacionadas a esse jogador para saber se o reforço vale a pena. Clica no link aqui embaixo, faz o download do OneFootball e bora falar de Internacional. Porque eu quero falar sobre Mário Fernandes. Essa que é a principal contratação até o momento do Internacional na temporada de 2023. Lateral direito, jogou a Copa do Mundo na Rússia em 2018 pela seleção russa e veio junto ao CSKA Moscou pelo empréstimo de uma temporada. Conversei com pessoas da Comissão Técnica do Internacional ao longo dessa semana. E eu pude ter um pouco mais de detalhes sobre como o Mário Fernandes vem desempenhando nos treinos, qual a expectativa que se tem para esse jogador e mais do que isso, quais as posições que ele pode desempenhar? Aonde Mano vê o jogador atuando? E existe a possibilidade, inclusive, de algumas variações táticas serem utilizadas pelo técnico Mano Menezes. Mário Fernandes, por exemplo, como um terceiro zagueiro é uma das possibilidades que eu ouvi da Comissão Técnica. A primeira coisa que eu perguntei, tá? É, Mário Fernandes, que não joga desde maio uma partida oficial, vai ter condições de jogo na estreia do gauchão? E me foi dito, sim, terá. Além disso, já tem, tá? Tanto que ele participou do jogo treino contra o Barra, vai participar do jogo treino contra o São José e tá com plenas condições físicas. E essa pessoa da Comissão Técnica até me falou, olha, quando a gente trouxe o Mário, a gente esperava. Cara, a gente entenderia como normal se ele ficasse de fora dos primeiros jogos, se ele tivesse um tempo maior de adaptação, porque ele não joga desde maio. Só que ele chegou voando. Ele chegou bem fisicamente, ele chegou com um bom ritmo de jogo, com um bom tempo de bola. Então o Inter vai poder começar a temporada já colocando o Mário Fernandes pra jogar, o que é uma baita notícia. E isso surpreendeu a todos da Comissão Técnica. E aí eu avancei com essa pessoa, perguntei, aonde o Mário vai jogar? E aí essa pessoa me disse, lateral ou zagueiro? É assim que o Mano Menezes enxerga o Mário Fernandes. Como primeiro volante, muito difícil. Eu cheguei a comentar, vocês lembram, do Mário Fernandes como um meia avançado? Não deve acontecer também. Ele chega pra ser uma opção muito importante como lateral direito e como zagueiro. É assim que o Mano enxerga ele e é assim que o Mano vai utilizar. E aí uma pergunta que foi feita também a essa pessoa foi, o Mário Fernandes pode ser um terceiro zagueiro? O Mano cogita a possibilidade de jogar com três zagueiros? E o que me foi explicado, tá? Três zagueiros fixos? Não. Mas o Mário Fernandes, ele pode sim, em algum momento, fazer uma linha de três, que é o que o Mano chama. Que é, tu tem um lateral que ajuda na saída de bola, ou tem um zagueiro que ajuda na saída de bola, mas que quando o time tá numa peça ofensiva, ele se desprende, ele avança pelo lado. Como o René faz, muitas vezes pelo lado esquerdo. Só que aí tu pode liberar o René e fazer com que o Mário seja esse protetor pelo lado direito e saia pelo lado direito. Porque ele tem uma saída muito forte. Então sim, o Inter cogita jogar com três zagueiros, cogita jogar com o Mário e com Bustos, tá? E o Mano entende que essa variação tática que o Mário Fernandes pode dar, ela é muito importante, vai ser muito utilizada pelo Internacional ao longo da temporada de 2023. Um outro ponto interessante da gente ouvir da Comissão Técnica do Internacional é como o Mano enxerga o Mário de lateral. O Mário é um lateral, e eu fiz essa pergunta. O Mário Fernandes é um lateral mais Bustos, ou seja, que vai pra linha de fundo, ou mais René, que constrói por dentro e é um lateral mais base, que fecha mais no sistema defensivo. E aí essa pessoa me disse, o Mário Fernandes pode fazer as duas coisas. E é o único lateral hoje que o Inter tem que faz as duas coisas bem. Vocês lembram no react do Mário Fernandes? Eu cheguei a dizer que o Mário Fernandes é um dos laterais mais mentirosos que tem. Porque ele é de origem zagueiro, mas quando ele é colocado no lateral, ele é um lateral ofensivo e não um lateral defensivo. Então o Mário, se por exemplo, não tiver Bustos e joga Mário Fernandes, o Inter pode manter igual, o mesmo modelo de jogo, com o Mário espetado, fazendo um fundo e tabelando com o Maurício. Se precisar prender um pouco mais o Mário, dá pra prender também. E isso dá muita opção pra comissão técnica do Internacional. Eu já disse aqui, em algum lugar o Mário Fernandes vai ser titular. E quando eu conversei com essa pessoa sobre o Mário Fernandes, eu tive uma maior convicção ainda. Ao longo da temporada, o Mário deve conquistar o espaço. Porque ele já está treinando muito bem, tá todo mundo encantado com o Mário no bastidor do Internacional, e o Mano entende que ele pode exercer essas funções. Por enquanto, é óbvio que daqui a pouco, ao longo da temporada, o Mano enxerga outras coisas nele. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fichado? Beijo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho